Uma residência oficial com os líderes para tratar dos vetos, da pauta de hoje e da pauta da semana subsequente ao feriado. E não nos chegava nenhuma informação formal de que seria suspensa, nem tampouco as notícias deixavam de circular que estaria sendo adiado. O que nós acertamos lá na Câmara por maioria dos líderes é que a Câmara estava pronta para votar os vetos. Lógico que nós iríamos começar a discutir o mérito das matérias que não sejam afeitas à LDO nem ao orçamento, todos os outros vetos. E nem sequer entramos nesses assuntos para ter uma ideia de mérito sobre esses vetos. Falamos com o presidente Pacheco, que ficou de reunir com os líderes de governo no Congresso, e nos dá uma posição. Estou chegando agora para outra reunião aqui na presidência com os líderes, para entender se vamos ter hoje ou se só vamos ajustar as pautas de hoje e da semana subsequente ao feriado. Agora, eu penso que já houve tempo suficiente para que as bancadas maturem sobre os vetos. E que se tive também a oportunidade de se discutir o governo e os partidos com relação ao mérito dos vetos. E se determinados assuntos não mudaram ou não mudarão, é melhor que nós resolvamos logo, para que o governo depois, com outras situações, não fique apertado no seu calendário de votações ou de projetos que possam tramitar na casa. Como eu disse, se um assunto não houve mudanças durante duas ou três semanas já de adiamento, não quer dizer que ele vai ter daqui a mais duas semanas. Nós só vamos diminuir o tempo para que o governo possa se organizar com relação às pautas que virão, às necessidades que precisarão. Nós somos um ano de eleição, é importante, por mais esforço que a gente tenha, nós esse ano teremos dois 31 de dezembro. Nós teremos um 31 de dezembro em junho e nós temos um 31 de dezembro em dezembro. Então, a minha preocupação é que por falta de iniciativa, de reuniões e de tentativas de acordos, essas matérias não sejam encaminhadas, que os vetos não sejam apreciados, tanto da LDO, quanto do orçamento, quanto de todos os outros projetos. Nós já tivemos dois adiamentos, ter esse terceiro, qual é a garantia que fica aqui no quarto, a partir do dia 6 de maio, nós não teremos. Essa foi o final da reunião, com um apoio quase que unânimo, dois ou três partidos é que preferiam, por questões diversas, não votar hoje. E agora nós vamos definir isso na reunião, para saber se teve algum andamento na conversa do líder do governo na Câmara, com o presidente Pacheco, com o ministro Rui Costa, para definir essa situação. Na conversa do senhor presidente Lula, houve uma cobrança para que essa sessão fosse a dia? Olha, eu acho que eu não vou desrespeitar o presidente Lula, ele agiu muito correto. Uma conversa não necessariamente é motivo para que o senhor saiba qual foi o assunto. Se fosse uma audiência, como ele diz, ou um despacho, a gente traria ela tudo. Presidente, o governo judicializou a desoneração dos 17 setores e também dos municípios. Como os senhores recebem isso? Por que foi tão bem acordado aqui na casa, tão bem votado nas duas casas e agora ele judicializa? Quem tem que responder sobre isso é justamente o executivo. Tem entendimentos e entendimentos a respeito dessas matérias, mas faz parte do processo. O judiciário age quando ele é provocado, e eu falava isso em uma entrevista esses dias. A DI e recursos para o Supremo tem que ser observados por um tal, que o Supremo falará a respeito dos temas que foram ali levados para a discussão. E aí E aí Tchau, tchau.